O Naldinho Gaúcho futuro craque, na verdade, futura estrela. É o nome que todo mundo quer ver aqui no canal. É o jogador que a gente quer ver brilhando nos gramados do EAFC 24. Será que vamos conseguir? Não sei. Deixa o like. Vamos lá. Mais um draft aqui tentando a sorte, né? Troif e Martinelli de início não é tão empolgante assim. Na ponta direita temos a Diany, que é braba. E temos aqui o Dembélé, que é brabo também, tá? Eu vou pegar o Dembélé, que a Diany tem outra cartinha, que é tipo Totti, que aparece às vezes que é muito boa. De meio ao campo central, vamos com a Bomate, ou com o Bernardo Silva. Bomate, Bernardo Silva. Bomate, Bernardo Silva. Bernardo Silva. Torcendo para aparecer a Bomate Totti, que é muito braba. De volante temos aqui um novo futuro craque. Futura estrela. Craques do futuro. Meu Deus do céu. É o Hit, que joga na Itália. Italiano, que tem aqui um Playstyle Plus de passe longo. Mas, dessa vez, não vou pegar o futuro craque. Eu vou pegar a Renardo, que era o melhor para o meu time, não é mesmo? Veio o campo central. Esqueça. De Bruyne. Esse sabe. Esse entende da pelota. Esse é craque. E para a primeira zagueira temos o Campbell. Será que vai vir o Van Dijk Totti agora para a gente? Bright. Tem até o Maldini, hein? Vou abrir a mão do Maldini pela Bright. Mas dói no coração deixar o Maldini de fora. Cancelo na direita também. Boa cartinha. E na esquerda temos aqui o jogador do Borussia Dortmund. Agora aqui o momento, patrocinador. Mas lembrando, é para maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos, você é obrigado a pular essa parte desse vídeo aqui. Beleza? Vem comigo que o patrocinador tem um joguinho chamado aqui Minus, que é bem da hora. É o seguinte. Primeiro nota aí, meu total. Eu tenho 3,332. Vou botar 500 aqui e começar o jogo. Se eu achar o diamante, eu ganho. Se eu achar a bomba, eu perco como foi exatamente agora. Eu perdi. Por isso que você tem que ter muita consciência. Lembrando que o foco disso aqui é entretenimento. Eventualmente você vai ganhar e você também vai perder. Não existe essa de só ganhar. Beleza? Então, muita consciência, gente. Vamos lá. Ó, diamante, diamante. Bom, já recuperamos, né? Cara. Ó. Ó, bom, hein, mano? Tiramos aqui, ó. 1929 e terminamos com 4,262. Eu acho que vou parar por aqui porque foi bom demais. E lembrando a todos, tá? Tem depósito via Pix, o que fica simples e rápido. E também tem saque via Pix. Também você pode depositar apenas R$1 na plataforma. Fica ligado a dica. E eles têm aqui suporte 24 horas. Então, qualquer problema que você tem na plataforma, vem aqui que eles vão ajudar vocês. Também tem o meu cupom LUC. Se você usar, você ganha um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e 40 rodadas grátis aí nos jogos originais da plataforma. Lembrando que isso para novos usuários, beleza? Então, assim, mano. Até que está um time equilibrado, com boas peças. E ainda é um goleiro aqui interessante, que é... Tinha um Donnarumma. Acabei pegando o Mendy. 91 de participação. Não está ruim, não, tá? Mas é claro, né? O Ronaldinho Gaúcho... Mano, você aparece o Ronaldinho Gaúcho. Já conseguimos o Roberto Carlos. Falta o Ronaldinho. Temos a Lawrence. A gente pode melhorar a nossa lateral aqui no lugar do cara do Borussia. Boa demais. E agora? Agora foi nada, né? Aqui é descartável. A gente vai pegar aqui essa jogadora. Talvez o meio campo esteja pronto. Olhando assim, né? 91, 89, 96. Se aparecer, talvez, um volante com uma classificação geral melhor... Tem um Roderick, né? Empata com a nossa jogadora ali. Mas acho que vou pegar o Rui Costa aí. Mano, o Roderick sempre aparece se é a cartinha de fogo ou o gelo dele. Então vai que aparece aí. Hum... Tá. Será que não vai nenhum outro futuro craque, mano? Puskas. Esse Puskas também está de sacanagem. Ele está em todas. Sério mesmo, mano. O Homem aparece em todas. Todos os drafts que eu monto vem o Puskas. Gulitão. Gulitão e Eusébio. Pô, aí me deixou o Cabreiro aqui, hein? Vou pegar o Félix, porque eu estou precisando de um ponto esquerdo aqui, ó. Deixei o Gulitão de fora. Ultimamente eu tenho descartado o Gulitão. E quando ele aparece, a gente... Opa! Essa é nova. Eu não tinha testado ainda não, hein? Odman. Tem aqui Pé de Vento Incansável. Parece uma carta bem interessante. 88, classificação geral. Ela joga de atacante, meio campo direito também. Tem 4 barra 4, dedicação alta. E o ritmo dela é muito forte. Mas muito forte mesmo. Condução também é bom. Físico é bom. Cara, interessante essa cartinha da Hodman. Vamos botar aqui no lugar do Dembélé. E o Ronaldinho Gaúcho, que é bom. Caramba, mais uma ponta direita responsa aqui, ó. É o dia dos pontas direitas. Kimmich. E erro também é bom. E erro também é bom. Tinha um rala no até ali, né? Acabei passando direto. Fechamos com esse jogador do Arsenal. Bom, 4-3-3 parece estar mais apelona do que nunca, né? Ela voltou a ficar forte. É a impressão que eu tenho. O time ficou ótimo. Aí eu queria testar essa jogadora. Mas tô afim de montar mais um draftzinho. Seguimos com 4-3-3 porque... Pelo que eu falo... Olha só, Zidane. Pelo que eu disse, né? Parece que ela tá mais apelona do que nunca. E aí começa com Zidane em 95. Dá uma falsa esperança. Porque olha o ataque. Tristeza, mano. Tristeza. Tudo que a gente quer é o Ronaldinho Gaúcho. E o Ronaldinho Gaúcho é meio campo ofensivo, né? Agora que eu lembrei. Uh! Ribeiro, Ribeiro. Até o Vini Júnior, mas vamos de Ribeiro. Tá prometendo. Olha. Temos o Rashford. Já testei. É monstro. Essa Marta, no dia que eu escolhi ela, ela destruiu. Quem viu o vídeo sabe. Mas acho que é a vez da Rodman mesmo. Segunda vez que ela aparece aqui. Vamos lá. Vamos dar uma chance pra jovem Rodman. Uma craque do futuro. Papai do céu. Que coisa linda. Que isso, velho? Um monte de futuro craque. 4-3-3 ofensivo é o nome dela. Aí é o Gerrard, né? O Seedroff eu não testei ainda também, né? Sempre aparece o Gerrard com o Seedroff. Eu acabo pegando o Gerrard. Esse Gerrard é mais jogador que o Seedroff. Tem mais ritmo, mais finalização, mais passe. Ele perde na condução. E ganha no resto tudo, velho. Não tem como. Rapaz. Aitana Bomate. Torte. Que isso. Mano, é um atacante, hein? Tá faltando um atacante lá pra brilhar junto. Vamos pra zaga, então. Ó, temos aqui o Salibay, o Delete. Vamos de Deletezinho. 88. Outro zagueiro aqui. Fright. Mais um Torte brabo, hein? Mano do céu. Esse 4-3-3 ofensivo tá muito forte. Agora, na lateral direita, já deu meio ruim aqui, né? Vou pegar o Sabali. Vai, mano, o Davis aí. Mas não foi ruim, não, pô. Não foi ruim, não. Temos o Yuri Berchichi e temos o Ginter. Cara, vou pegar o Ginter aqui da Alemanha. Futebol alemão. E fechamos no gol com o Alisson Torte. Caraca. Sempre tem um pé atrás com a Irps. Será que eu dou uma chance de novo pra ela, mano? Eu vou dar uma chance de novo pra ela, vai. Vou dar mais uma chance. Uma vez que ela veio, ela foi muito mal. Fechamos com mais um Torte, então. Três Torte. Já temos dois futuros craques. Um Icon Torte. Falta um atacante. Mano, é um atacante e um lateral direito, tá? Vamos ver se temos sorte. Se a gente não conseguir um atacante, aí vai ser desesperador. Lateral direito também. Ó, lateral direita a gente já consegue matar esse problema. Temos esses dois bons jogadores. Eu vou pegar isso aqui. A gente bota lá na lateral. Não é o melhor dos laterais, mas é bom. A gente pode melhorar a nossa lateral esquerda. E até a nossa lateral direita com o Demarcus. Mas aí, velho. Vou botar o Lizar azul mesmo pra jogar. Tudo bem que eu perco o entrosamento, né? Mas enfim. Deixa pra gente ver direitinho. Nossa Senhora, que isso? Caramba, moleque. Eu peguei o Roder e vi que ele não joga de meio... Não, ele joga de meio campo central, sim. Cara, o Gerrard tá indo pro banco, só pra vocês terem noção. O Gerrard tá indo pro banco. Que tuteira é esse esse time? Nossa Senhora, eu não testei ele ainda não, pô. Joga de ponta direita o Valverde. Também. Caramba, esse Valverde aqui. Menções honrosas do Tote. Tem dedicação alta no ataque e na defesa. E ele tem o PlayStyle Plus de veloz e incansável. Mano, chocado. Tem que vir o atacante, hein? Veio, veio o atacante. Nossa, 95, ótimo. Cara, que time é esse, maluco? Aí, na moral mesmo, não tô tancando esse time não, hein? Pô, que seleção absurda. Agora a gente vai encaixando os melhores aqui, só pra gente elevar a classificação mesmo. Ó, não para de vir gente boa, mano. Vou botar o Barnes no time. Agora essa reta final aqui, com certeza, do Nier vai tirar o pé, porque foi muito bom até o momento. Ó, temos aqui o Di Maria. Cara, chocado. Tem Zemar. Tem aqui esses jogadores também. O Klaus. Uma dessas, o Klaus aqui no lugar do Doom Freeze ali. Acho que ele leva um pouquinho. O Klaus é bom demais também. Aí, ó, ganha um pouquinho de entrosamento também. Veio também aqui o Davis. Bom. Fechamos com quem? Temos o Pires aqui pra fechar com ele, pô. Olha que time, mano. Se viesse um zagueiro 90 a mais, tá maluco. Posso botar o Ger só pra gente ganhar entrosamento também, ó. E o Roder a gente bota no decorrer do jogo. Porque tanta gente boa que tá faltando vaga. Eu queria testar esse Valverde também, mano. Chegamos a 92 de novo. 4-3-3 ofensivo. Vamos ficar de olho nessa tática aí, porque ela tá entregando tudo, tá? Ela tá entregando tudo e mais um pouco. Vamos pro treinador. Boa, tem um treinador aqui que tá nos ajudando com um pontinho de entrosamento. Então vou pegar aqui o Paco Lopes. Cara, eu acho que foi o draft mais poderoso do canal. A gente tem montado drafts poderosíssimos, mas acho que esse foi o mais poderoso. Faltou um ponto de entrosamento pra gente fechar 100%, mas é um absurdo. Agora deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Eu acho que dá pra melhorar o entrosamento também. Pra gente fizer isso aqui, ó. Tirar o Rodman e botar o Valverde. Não. Igual. Vamos ver o time do nosso adversário. Caraca, também tá brabíssimo, hein? Conseguiu o Roberto Carlos, brabo também. Boa, escapou bem a Rodman. Zidane. Boa. Quase que a gente consegue. Quase, quase, quase. Nossa. Passou no meio de todo mundo, um a zero. Se eu não começar perdendo, não sou eu também, né, gente? Tem que aquecer ainda aqui o negócio. A Rodman tá jogando bem. Ai, cruzamento não foi bom. Não pode deixar, não pode deixar, não pode deixar. Ele errou o chute? Não entendi se foi um chute, sei lá, um chute normal, se tentou mais acabadinho. Boa, RBR agora. Troif. Ah, defesaça, mano. Vai, 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 vai. Quase. Vai, vai, vai. Boa, ele tá forte. Escantei, escantei. Agora foi muito forte. É o Rodman. Ela é rápida, é bolão. Troif. Colas. A Rodman joga muito. Joga muito. Desafoga bem ali, mano. Deixa na velocidade. Pra trás, cruzamento. E Troif pro gol. Ela aí de novo, ó. Olha ela. Recebeu cruzamento. O Troif. Uh, 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 uh. Olha o Troif, que golaço. Que isso, mano. Que gol absurdo. Cuidado, 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 cuidado. Boa, fala da minha goleira, ó. Tá se redimindo. Berri monstro. Tá de parabéns. Boa jogada. Que berri. Ai, tirou o goleiro. Deixa a luz de dane. Vai, faz o gol. Tá sem goleiro. Três. Três. E ele acabou que desistiu da partida. Vamos pra mais um jogo, então. Roberto Carlos. Caramba, que isso. Meio campo poderoso também, hein. Messi, Totti, Roberto Carlos. Foi jogado. Quase, quase, quase. Boa bola. Ribeiro. Aitana. Troif. Parece que a bola procurou ele, mano. Parece que a bola procurou o Troif. Ó, meu jogador começou a correr pro outro lado. O que que foi isso? O jogador começou a correr pro lado ao contrário. Entendi não, pô. Fala da Bright agora. Pô, vai, Ribeiro. Pô, bola. Ai, ai, ai. Quase. Desarme no ataque. Atenção. Ah, gol. Nem fui mais. Messi botou na frente ali. A zaga errou, já era. Messi. Hum. Ah, que pecado. Tadinha da Earps, mano. Não teve culpa agora. 2x1. Já virou jogo, hein. O cara é bom. Ó, Aitana. Bolaço. 2x2. Centralizei a Aitana nesse segundo jogo. Ela tá respondendo melhor, mano. Ó o Messi. Chegou fácil. 3x2. Ele chega muito fácil, mano. Muito fácil. Rapaz. Aí tomamos, né. Messi jogou sozinho. Jogou sozinho. Messi tá destruindo, mano. O cara tem o Neymar também que... Dose segurada. Ah, esse Dani foi um pé frouxo. Boa. Cruzamento. Quem chega. Quase, quase, quase. Ai, mano. Essa defesa. Agora não tem como não tomar. Perdeu. Ó o Ney. Tem que cortar. Bolaço. 5x2. Esse cara é muito bom. O cara é muito bom. 5x2. A gente tá com um time bom. Ele tá com um time bom também. Mas ele joga muito. É difícil. Ele me deixa sufocado na marcação o tempo todo, mano. Bola pro Ribeirinho. Vai, Aitana. Ai, não pode perder também, né. Ver se é boa aqui, ó. Tentou. Podia muito. Que chance. Faz o gol. Não pode perder, mano. Não pode perder. Que isso. Golaço. 6x2. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos. Aitana. Hum. Golaço. 6x3. Golaço. Ele fez linha de impedimento e fez errado. Deu mal. Vitória parcial. Placar é bom. Time valoriza. Cara, cadê a zaga, mano? Nossa. Parece fácil, né. Mano, que isso. 7x3. Ele só joga pra um lado e pro outro gol. Vai, Bright. Tem ganhado o Ney na velô pelo menos. Nossa Senhora. Comeu poeira. É pênalti. E é pênalti. Pênalti foi expulsa. Vamos lá. Vamos tomar o oitavo, mano. Vamos tomar o oitavo. Que que é isso, velho? 8. Que dor no coração. 8x3. Tá maluco. O cara joga muito. Mais umzinho. Vai ficar um 8x4, né. Como se fosse um 4x0. Pra não ficar tão feio assim. Tá maluco, mano. Nosso time tá muito bom. Mas o cara joga muito, velho. O cara joga muito. Ele manda muito bem no ataque. Olhando as estatísticas, não foi um amasso tão grande. Ele deu 14 finalizações. A gente deu 9. Ele teve um pouco mais de posse de bola. Mas ali no ataque era embaçado marcar ele. Tanto é que ele meteu 8 gols. A gente conseguiu fazer 4 gols. Perdemos algum golzinho, vai. Mas o cara realmente jogava muito. Agora eu fiquei impressionado. É com o draft. O time sensacional. É isso. Ainda falta o Ronaldinho Gaúcho pra gente. É que ele vir no Júnior também, Tote. Tamo junto. E até mais. E até mais.